Oi! Mais um vlog pra vocês, tô de volta. E hoje eu tô assim, com a camisa que eu comprei no azar aquele dia. Cês lembram, né? Deixa eu mostrar o look todo, peraí. Deixa eu ir aqui no espelho. Ó, short preto, tênis da Nike tá comigo em todos os lugares, bolsa preta, camisa e eu. Gente, eu tenho que sair correndo, porque eu descobri que tá tendo uma... Aqui eles chamam de sample sale, mas é basicamente, como eu explico um sample sale? Uma promoção, eles alugam um espaço pop-up, que não é um espaço de loja permanente, e colocam várias peças de várias marcas super boas, assim. Tem da Prada, tem de várias marcas grandes e hoje tem o da Cult Gaia, que é uma marca que eu amo, amo as roupas, amo as bolsas. Eu tenho uma bolsa deles que eu amo, então eu vou sair correndo lá no soro, porque agora eu acho que são uma... São uma. São 5h15, 5h20 e acaba 7h. Tem que sair correndo, não vamos comigo. Vamos ver se vai tá bom, né? Porque às vezes a gente vai nessas coisas e nem tem coisa legal, mas vamos torcer. Sempre atrasada, sempre correndo. Ai, quase atropessei, gente, na estrada. Tô curiosa se vai ter coisa boa, gente. Eu já fui em alguns samples sales que tinha bastante coisa, outras que tinha que garimpar bem pra achar coisa boa, mas eu já fui em umas também que não tinha nada. Então a gente vai descobrir juntos. Mas eu espero que tenha coisas legais, porque eu amo essa marca, sério. Ela é bem cool, tipo, super moderna, legal, coisas super diferentes. Vamos ver, então. Já estamos aqui no soro. Aqui já é a Broom Street, que é a rua que tem essa sample sale. Tamo chegando já. Meu Deus, já tô avistando uma fila ali, cês tão vendo? Olha. Sim, temos uma fila bem grandinha que se estende aqui no parteirão. Mas vamos esperar, né? Vê se vai valer a pena. Acho que vai. Olha, essa pessoa saiu com várias coisas. Olha o tamanho das sacolas. Gente, até que tem umas coisas bem lindas. Já peguei, tipo, várias coisas. O problema é que não pode experimentar. Então vai ter que ser na sorte do tamanho. Então eu tô pensando no que que vale. Uns biquinis lindos que eu amo, de crochê. Gente, aqui não pode experimentar nada. A gente tá se humilhando. Um espelho só pra olhar as roupas na frente do nosso corpo. Já levamos vários gritinhos das vendedoras. Tem várias coisas que eu gosto, mas é muito difícil sem experimentar. Saí agora. Olha só, gente, o tamanho da sacola. Espero que os tamanhos deem certo. Tô com medo, porque eu não gosto de comprar nada sem experimentar. Eu fico com medo de, sei lá, eu meio que sei meu tamanho. Mas, né, de marca pra marca sempre dá diferença. Então vou chegar em casa, vou ter que experimentar tudo. Eu mostro pra vocês. Vamos cruzar os dedos, cruzem comigo. Mas eu comprei um suéter de tricô. Uma calça de conjunto também de tricô. Os dois são badges, meio que um off-white. Comprei um vestido de manga comprida e um vestido sem manga. Tô animada. Eu amo essa marca, gente. São nem sete horas agora e já tá tudo fechando aqui no sorro. Isso é uma coisinha que eu acho que Nova York podia fazer melhor. Deixar as coisas abertas até mais tarde. Tem tanto turista e tanta gente querendo atividade. Então eu acho que ia dar super certo. Mas tudo fecha mais cedo. Não tão cedo, né, quanto outras cidades dos Estados Unidos talvez. Mas seis, sete da tarde, o começo já tá fechando. Cheguei em casa. Tá na hora da gente provar as roupas, né. Tô dando uma respirada. Boas energias. Vai tudo caber e ficar bom. Vamos lá. Primeiro eu já amei. O que vocês acham? Olha só. Imagina pro outono. Eu achei muito lindo. Primeiro tudo certo. Segundo também amei. Olha só, é parecido. Tem esse corte aqui. E só que esse aqui é mais pro verão. Eu tô apaixonada. Eu amo. O que vocês acham? E por último, esse conjuntinho que eu também amei. Ai, gente, achei muito chique. Pro inverno, outono, imagina, fazer um dia de viagem, sei lá. Um dia de, sei lá, tomar um café ali na esquina. Um chão, um chocolate quente. Ah, apaixonei. Amei muito. Já tô aqui com o meu pijama. Cheguei em casa. Por mais que ainda esteja claro o dia, já são sete e meia. Então hoje eu vou começar a jantar, me preparar pra dormir. Cendi uma velhinha ali e vou ficar tranquila. Mas eu queria falar aqui sobre uma coisa. Essa loja que eu fui. Como eu falei antes, chama Sample Sale. E novamente, eu não sei como é que traduz pra português, mas é uma liquidação ou promoção de amostras. Enfim, não é amostra. Apesar de essa ser a tradução literal. Enfim, eles estão vendendo coisas da marca. Talvez seja a coleção que acabou de passar por preços bem abaixo. E aí, eu fiz as minhas contas. Eu pesquisei no site qual era o preço integral dessas peças que eu comprei. E quanto eu paguei pra falar pra vocês a diferença. Fez muita diferença. Olha isso. O vestido de manga comprida, originalmente é 498 dólares. Eu comprei por 125. O suéter, eu não encontrei o exato no site. Mas eu encontrei um bem parecido, que tá 300 dólares. E eu comprei por 60. A calça que vai de conjunto com o suéter, também não encontrei a exata. Mas eu encontrei uma similar, que tava 300. E eu comprei por 65. E o vestidinho sem manga no site é 498. E eu comprei por 125. Então, o total, se eu tivesse comprado pelo site. Ou sem ser na promoção. Teria sido 1.596 dólares. E eu consegui comprar tudo por 375 dólares. Ou seja, eu fiz uma economia de 1.221 dólares. Que é muito significativo. Então, foi super sucesso essa minha ida à loja. Tudo ficou legal. Eu amei. E eu queria contar pra vocês. Ah, às vezes, quando eu assisto esses vídeos, né? De pessoas fazendo compras em marcas que eu me interesso. Ou experimentando. Eu fico curiosa qual tamanho elas compraram. Porque eu quero comparar comigo. E saber mais ou menos qual seria o meu tamanho. Caso eu vá e compre, né? No site sem experimentar. Todas essas peças eu comprei no tamanho small. Que é P. Então, pra vocês terem um comparativo. É esse o meu tamanho na marca. Bom dia. Acordei. Hoje não é a história da Bia, minha amiga aqui de Nova York. Então, eu tô indo comprar presente pra ela. Eu tô com uma roupa bem básica, olha. Uma camiseta preta. Short jeans. Tá bem calor aqui em Nova York hoje. E eu tô pensando em comprar. Ai, gente. Eu tava meio sem ideias. Mas eu acho que eu vou comprar coisinhas, sabe? Coisinhas pequenas. Colocar dentro de uma sacola. Tipo, várias coisinhas que ela gosta. E dar pra ela. Lembra quando eu fui naquele evento de livro da Selma Blair? Que é uma atriz. E eu amei o evento. Eu li o livro e amei muito. Eu tava com mais uma cópia autografada aqui do livro. Que eu tava esperando a hora certa de presentear alguém. E aí eu achei que ia ser legal dar pra Bia. Então, eu vou colocar isso na sacolinha também. Deixa eu mostrar. O livro é esse. Aí ele é o que é autografado. Eu escrevi umas coisinhas. Que não vou mostrar. Mas é. Esse é o primeiro presente. O look é esse. Ignora essa caixa. Que chegou móvel aqui pra casa. Então, eu tô indo levar isso aqui no lixo agora. Mas, bora. Eu vim primeiro aqui na Nordstrom. Parei na sessão de casa. E eu tô doida com várias coisas pra minha casa. Perdi o foco da propósito da saída. Mas olha só, gente. Olha que fofinho isso aqui. Queria muito um desses pra colocar na minha estante de livros. Vários banquinhos focos. Também tem várias coisas de cozinha. Vazinhos de planta. Esses copos são lindos. Essa cor aqui também tá linda, olha. E essas taças. De todas as cores. Eu acho isso aqui a coisa mais chique. Doida pra ter lá em casa. Várias velas, olha. Espelho aqui que eu tô apaixonada. Nossa, eu acabei de sentir o cheiro dessa vela. É super gostoso. Eu amei essa marca de vela. Vou levar uma dessas aqui pra mim. Essa vela aqui me apaixonei. Eu tô pensando em levar uma pra mim e uma pra Bia. Agora eu tô muito na dúvida. Porque eu já achei várias velas que eu achei muito gostosas. Olha essas coisas de casa que lindas. Olha essa aqui. Essa jarra. Quero tudo. Olha esse princeso que tá passando aqui. Comprei duas velinhas. Uma pra mim e uma pra Bia. Comprei elas iguais. Porque eu achei uma que eu amei. Nem sei se eu tinha mostrado ela aqui. Tô super feliz com as escolhas. Além de lindas, elas são super cheirosas. Espero que a Bia ame. Entrei aqui no mercadinho pra ver se tem poques. Sabe um biscoitinho? Não sei se eu achei no Brasil também. Que a Bia ama. Mas ainda não achei. Ah, achei escondido aqui, ó. Ela gosta desse de morango. Vamos levar um. Mais um item encontrado. Agora eu acho que eu vou comprar só um chocolate ali na frente que ela ama. Que eu apresentei pra ela. Suíço. Maravilhoso. Chama-lá Derrache. Acho que vai ser isso a sacola de presentes. Eu ia parar ali no Shake Shack pra pegar uma limonada. Mas tava uma fila inacreditável. Então nada feito. Tudo bem. Fará no Starbucks já já. Entrando aqui na loja de chocolate. Aqui eles têm essas barras enormes de chocolate de vários tipos. E a mais maravilhosa é essa. De sucrilhos. É perfeita. Prontinho. Tudo comprado. Falta comprar só um cartão e uma sacolinha pra colocar tudo dentro. E eu ainda tenho chocolate na loja pra provar. Uma parada aqui na farmácia. Que é onde eles verem cartão de aniversário, sacolinhas. Vamos ver se vai ter. As farmácias aqui nos Estados Unidos andam meio faltando coisa. Estão cruzando os dedos pra ter o que eu preciso. Bom, tá cheio de cartões. Vamos ver o que a gente vai escolher. Eu quero alguma coisa engraçada. Na dúvida se eu faço piada com os Minions que a gente tem uma piada interna. Ou com a idade de 30 anos. Teremos que decidir. Resolvi levar o do Minions mesmo. Porque acho que o de 30 é muito óbvio, né? Pode ser que ela receba outro de piada de 30 anos. Isso aqui é a nossa piadinha. Então vai dos Minions. Cheguei em casa. Já tô com tudo compradinho. Eu não tinha conseguido comprar sacola na farmácia. Mas aí eu dei sorte. Eu cheguei em casa e tem essa sacolinha aqui. Bem sem nada escrito. Então vou usar ela. Aí vamos começar colocando o livro. Já que eu escrevi uma dedicatória dentro. Aí próximo passo. Vamos colocar... Acho que a vela. A moça da loja fez um super embrulho assim com papel. Mas eu vou tirar. Porque fica mais bonito sem, né? Ó. Tô animada, gente. Essa vela é muito gostosa. Vou colocar aqui na sacolinha também. Já temos dois itens. E aí depois é só os enfeitinhos, né? Que eu comprei. O... Cadê o chocolate? O chocolate. Olha só. Aí a gente escolhe o tamanho da barra que a gente quer. Vou pedir um tamanho assim. Tamanho do meu rosto. Vai na sacola também. Aí eu vou colocar o Pock. Que é só um enfeitinho também. Uma gracinha. E o cartão que eu comprei. Dos Minions. Eu vou escrever ainda dentro. E aí eu vou colocar a nossa piadinha. E aí vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar dentro pra saber. Gente, eu comprei um envelope que já tava meio grudado. Olha, deixa eu mostrar aqui. Temos a nossa sacolinha pronta. Com tudo dentro. Espero que a Bia ame. Olha aqui tudo. Eu comprei uma vela pra mim igual a da Bia, né? E aqui tem instruções falando que a vela vem dentro de um copo de whisky. Então quando a vela acaba, não é pra jogar fora. Que você pode usar como um copo. E aí, no outro lado do papelzinho, tem receita de drink que você pode fazer dentro do copo. E aí junto, vem com essa caixinha de fósforos. E aqui tá a vela. Eita, enfei minha unha. Já fiz besteira, olha ali. Pronta. Ina encontrar a Bia, o pessoal. Então a gente vai comemorar. Vai ter almoço, vai ter jantar. Eu tô aqui com um dos vestidos que eu cobrei ontem da Kurt Gaia. E tô indo. Ai, o da mulher que você foi? É. É o da Thamma Blair, né? A Lari foi no lançamento do livro. Falou que foi a experiência mais especial da vida dela. E ela falou assim... Parou, eu tô no seu lado. Oi, meu. Foi muito lindo. Obrigada. Acho que era tudo que eu tava precisando ler hoje. Ai. É sério? Nu. Parabéns. Foi muito forte. Chegamos aqui, a Bia tá sentada no sofá. Tudo que ela produziu nos 30 anos dela. A Bia acabou de mudar de casa. Então as posições dela estão aqui e ela fez um sofazinho. Achei mid-century modern. 30 anos, hein? Meio de deixa a roupa da acumuladora. A gente já brindou aqui. Vamos contar parabéns. Comprou esse bolinho. Não, faz aquela cara que você fez lá em Matinho. Faz, por favor. É assim, ó. Ela sorri só com a boca, com a coisa. E o olho não mexe pra sorrisar. Faz. Não, sorriso. Com dente. Eu conheço esse sorriso. Parabéns pra você. Peço da sua querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva a Bia! Viva a Bia! Então, quem será? Não sou bem. Tudo bem. A ser definido. Pode tudo eu fazendo... Onde é isso? Ah, né? Você que eu falo uma vez isso? Obrigada, gente. Pensando com amores. Que felicidade. Que amor do coração. Que a minha vida seja servida. Que a minha vida... Vai chegar a te dar a correnta. E o Cesar. Agora vamos juntos, vamos juntos. E o Cesar. Eu apareci dias depois. E hoje é um dia lindo de sol. Gente, até muito sol. Porque tá 35 graus nessa cidade. Então você imagina como tá a sensação térmica. Hoje é um dia que eu tô muito animada. Porque acabaram de chegar aqui. A Fran e o João. Tão atendo lá no hotel deles. Encontrar eles. Eu tô muito animada. Vamos fazendo umas coisinhas hoje. Eles tão super ocupados. Porque eles têm uns eventos aqui na cidade. Mas... Ai, eu tô muito feliz. Já tô aqui pra encontrar com eles. Vou lá no quarto do João antes. Esperando ele levar. Ai, tô muito animada. Não tem tão boa. Ele tá pelado. A gente tá indo lá no quarto da Fran. Espero que ela esteja de roupa. João falou que iria fazer só um forrinho. Explica aí. Mano, pra minha defesa, eu achei que era um boxzinho. Tá desse tamanhozinho. Mas eu colo. O box de chicken teriyaki. E o pior é que ele pediu o mesmo que eu. Esse aqui é o meu preferido. Que é o Spicy Tuner Crispy Rice. A gente tá aqui no Momoi almoçado. Que é um dos meus japoneses preferidos. Gente, eu tô amando as indicações. Vocês sabem, a gente tem que ir. Vocês são sempre inovadoras. Perfeito. Prof, é maravilhosa. Eu falei, gente, pode filmar. Ai, eu peguei isso. Ela pediu o mesmo que o meu. Mas a Fran é corajosa. E não tirou os ralapenhos. Eu tiro sempre. Ralapenhos. João tem histórias com ralapenhos, né? E com a Larissa, uma vez eu fui num restaurante. Em frente ao LACMA. Em frente ao LACMA e a lei. E aí, tipo, era uma comida super street e tal. E aí tinha um pote de quiabo. E eu falei, mano, quiabo grátis, velho. Teve uma colherada, eu virei no meu podcast. E tipo, na hora que eu dei a primeira colherada, era pimenta. Não era quiabo grátis. Eu tava aqui na Zara sem fazer mal a ninguém. Aí o João resolveu destruir minha vida. Ele, eu tenho uma ideia muito boa. A gente pode, tipo, almoçar em casa, fazer café da manhã em almoço. E à noite eu vou fazer mingau de aveia. Mingau de aveia. Quem já comeu sabe o que eu tô falando. Que tipo, parece brigadeiro branco, é humilhante. Eu tô aterrorizada, aterrorizada. Até a hora que você comeu. A gente tava aqui na Zara, se aproveitando do ventilador. Vai, filma aqui com a câmera. Olha isso, gente. Veio, a Larissa tava ali, sendo muito musa. E aí, tipo assim, passaram duas meninas. Acho que elas eram crianças. E elas ficaram obcecadas pela Larissa. Vai tá aqui o vídeo. Tão obcecadas. Elas estavam me julgando muito. É o que elas estavam. Passaram assim, ó. Olha as pessoas olhando. A cara da mulher. Tô passando mal. Você tinha que ver a cara da mulher te olhando. Olha isso. Aqui em Flatiron. Ali o prédio. Tamo com o João, tirando fotos. A gente tá aí do Brasil pro prédio tá tampado. De... Enfim, de telas. Se ela ficar... Tá por meio. Tá por meio. Sei lá. Aí agora a gente tá aqui tirando fotos. A gente achou uma mesinha azul. Estamos tirando fotinhos. Muito fofo, né? Tipo, tá tudo muito florido na cidade. Apesar de ser muito quente, eu achei que vale a pena vir nessa época. Eu gostei também. Muito, né? Aham. Fala sério, gente. Fotos ficaram muito fofas. Vou colocar aqui no ladinho algumas fotos. Aqui e aqui. Pra vocês verem como ficaram. São 11h03 da noite. A Lari se comprou uma pizza de um dólar. E tão dando... Tô tirando ilegalmente com uma pizza na CVS. Faldida. Porque a vida é assim, gente. Pra tirar foto. Perigosamente. Mas mostra o look. A Lari foi comigo no evento da Samsung. E aí do nada a gente resolveu fazer uma foto, véi. Às 11h03 da noite. Compramos uma pizza, só que tem tipo 10 minutos que ela tá com essa fatia na mão. E a mão tá toda gordurente, toda. E a gente vai tentar fazer uma foto super legal. Por que eu posso tá catando mais comida? É, tem que ser algo bem Instagramável, assim. Ficou lindo, né? E essas são as fotos que eu vou ficar mais legais. Acho que é a última hora. Olha que legal. Mas por que você tá com uma pizza pegando um Kellogg's? Porque eu gosto de comer. Tá bom. Vamos lá. Eu quero saber se vai ficar belo, só. Vai, é colorido, né? Pera, eu vou apoiar o celular aqui. Vamos lá. Tá legal a vibe. Vamos ver o resultado, a Larissa vai colocar aí quando der certo. Vocês não estão preparados pras fotos da pizza. Ficaram muito legais. Não bastasse isso, a gente tá voltando ali, ó. Que é ali o lugar da pizza. E o João vai comprar uma pra ele. A minha tá aqui. Eu e esse gigante de 3 metros de altura. Olha esse cabelo. Mesmo sendo gigante, eu continuo usando minha cueca dos Simpsons pra dormir. Maravilhoso, né? Estilo é estilo, né, queridos? Mas enfim, a gente vai... A gente vai... Usar essas pantufas da Larissa aqui muito condizentes com a sua idade. Já contou sua idade? Já. Gente, a Larissa tem 62 anos e tipo assim, enquanto usar produtos coreanos, ela parece ter essa idade aí. Não tem uma ruga nessa testa, olha. Nem a Botox. Mentira, é sim. Gente, a casa da Larissa, pra quem tem curiosidade, tem cheiro de... Tem tipo um cheiro muito específico, que todas as casas dela tem, não importa onde ela mora. Todo mundo fala isso. É muito engraçado. É o meu cheirinho natural. É um cheiro de muito limpo e conforto. E tipo, dá sempre sono, muito sono. Dá vontade de dormir. E a gente não vai dormir, hoje temos coisas pra fazer. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Deixar seu comentário. Todo dia eu falo isso, mas vocês sabem, eu amo ler comentário, responder, respondo todo mundo que eu consigo. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. Me sigam no Instagram, arroba larims e beijinhos.